Começou ontem em Brasília o segundo encontro dos municípios. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura e disse que a meta do Brasil é crescer com sustentabilidade e estabilidade econômica. O nosso norte é crescer com estabilidade para poder distribuir e incluir. Por isso, nós buscamos aumentar a competitividade do nosso país. Nós queremos isso. Até no caso da superação da pobreza extrema, da miséria, nós criamos um princípio para nós que é essencial. O fim da miséria é só um começo. Por que isso? O fim da miséria é só um começo. O que nós queremos? Nós queremos um país de classe média.